Pré-candidato, candidato homologado em convenção, Silvio Mendes do União Brasil. Vamos ver como foi lá o movimento na convenção de Silvio Mendes. Republicanos, progressistas e União Brasil homologaram juntos em convenção 90 nomes de pré-candidatos a vereador e os nomes dos pré-candidatos majoritários. Silvio Mendes como pré-candidato a prefeito e Jeová Alencar como pré-candidato a vice. A alegria de poder estar aqui, dessa festa bonita, festa democrática do povo, povo de Teresina, um povo livre, que quer uma administração que respeite as pessoas, que respeite o horário público e que vá reorganizar a cidade. Pode esperar da gente uma campanha decente, uma campanha motivada, que é o que vocês estão vendo aqui, a toda a população, o mesmo tanto que tem lá dentro e aqui fora. A alegria é muito grande. As convenções, elas representam um ato mais alto da democracia. É o momento em que aqueles apoiadores se encontram para dar um pouco de partido e largada para a eleição. Então aqui é um momento, vamos dizer, até simbólico, porque não tem todas as pessoas que compartilham o que vão votar no pré-candidato, mas ao mesmo tempo expressivo. O grupo não se intimida com o tamanho do bloco de apoio ao principal adversário. A política é feita com gente, é feita com pessoas. Não é grupo, nós já vimos aí quantos grupões criados em Teresina e no Piauí e perderam vergonhosamente a eleição. A eleição se ganha com trabalho, com serviço prestado. Nós temos aqui uma história que está chico gerado, que foi a continuidade do Alferraz, o Firmino que partiu, e o Sílvio que tem a sua própria história, mas que representa todo esse legado. Então aqui tem pessoas que fizeram e que amam Teresina de verdade. Teresina amanheceu com semblante bom, de alegria, que hoje é o pontapé inicial do movimento de reconstrução em Teresina. Aqui cada homem, cada mulher, senhor ou senhora, sem receber uma bancadinha, sem receber uma AV, sem receber uma certa base, sem receber 50 reais. Então é uma manifestação popular que nos anima a continuar esta campanha por Teresina e possivelmente para o futuro, para as pessoas, para os cidadãos de Teresina. Em seu discurso, o Sílvio Mendes reforçou a necessidade de unidade no grupo. O nosso grupo é menor, ela é muito maior. daqueles que não se dobraram, amigos, que não adoram com o Chico Gerardo, com o Miranda Branca, com o Real Mano. Esperar onde, filhar da cidade, é com eles que a gente ama. Quem melhor poderia ser a nossa companhia? É assim que a gente faz, sempre fez, e faremos. É assim, isso não vai mudar o caminho. Esse é o caminho certo, respeitar a cidade, respeitar o seu bom e trabalhar por ela. Comando Geral